Você se lembra da mulher de ló Que olhou pra trás, não obedeceu A ordem do Senhor que era marchar Mas só seguiu em frente Não se importou com o que ficou pra trás A vitória então não recebeu Porque ele é Deus, obedeceu Irmão que ficou pra trás Não te importa mais O Senhor não te ungiu pra ser estatua de sal Siga em frente carregando a cruz Vá seguindo as pegadas de Jesus Seu inimigo em tua frente para Passe por cima dele em nome de Jeová Liga mesmo sem a noite chegar E na estrada em espinhos pisar Seu inimigo em frente foi o amanhã chegar As vezes você pensa em desistir Olhar pra trás Olhar pra trás, não obedecer A ordem do Senhor que é marchar Mesmo que o mundo desabe Mesmo que o mundo desabe Irmão que o mundo desabe Irmão que ficou pra trás Irmão que ficou pra trás Não te importa mais O Senhor não te ungiu pra ser estatua de sal Chega em frente carregando a cruz Vá seguindo as pegadas de Jesus Seu inimigo em tua frente para Passe por cima dele em nome de Jeová Liga mesmo sem a noite chegar E na estrada em espinhos pisar Passe por cima dele em espinhos pisar Passe por cima dele em nome de Jeová Liga mesmo sem a noite chegar Se na estrada em espinhos pisar Seu inimigo em frente foi o amanhã chegar Chegará 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 Chegará